Fala galera, tudo certo? Olha só onde a gente tá. Tamo aqui com o 7.1, com o Nicolau muito louco. A gente tá aqui nesse terreno baldio gigante que tem aqui no game, no centro da cidade, no centro do mapa do jogo, né? E hoje, galera, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dar o último rolê nessa versão do 7.1. Vocês sabem que eles vão atualizar o game, né? Vai vir uma atualização aí da alfa, né? E vai mudar totalmente, mudar um monte de coisa no jogo, acredito eu. O mapa vai ser maior, inclusive. Então, obviamente, essa build do game não vai estar mais disponível pra jogar, né? Então, vamos dar o último rolê nela pra ver isso aqui. Essa build que ficou, inclusive, famosa, né? Um bom tempo. Vários youtubers aí fizeram vídeo. Então, vamos dar um passeio. Vamos catar um carro aqui. Nossa, faz um bom tempo que eu não abro essa versão do game. As pichas são muito loucas. A educação ensina a pensar e não obedecer. Que isso aí? Várias filosofias muito doidas aqui. Legal que na próxima versão vai dar pra subir os muros, né? Essa polícia tá xarope, mano. Sai, polícia. Sério que vocês vão ficar me perturbando mesmo? Deixa eu gravar meu gameplay. Vou pegar o carro de polícia, hein? Olha os NPC correndo. Sai, cambada. Sai. É o GTA brasileiro. É o GTA de sumaré. Deixa eu já logo dar uns rolê muito louco. Eu sei que pra lá não dá pra ir, então já vamos virar aqui. Olha o lixão sinistro aí, ó. Ah, eu não quero polícia no meu pé, cara. Vocês são chatão, hein, mano? Só dê uns tirinhos. Não pode mais fazer um... fazer... isso. Voltamos aqui pro jogo. Estamos aqui com o Nico Labors. Agora vamos pegar um carro sem fazer muito... Ixi, já tem polícia aqui. Cara, que agonia que agora vai dar pra entrar dentro das casas, né? Na próxima versão. Essa daqui não dá pra entrar. Eu acho que vai dar pra entrar, né? Não tenho certeza. Vai pegar o Fuscão aqui, ó. O Kaffer. O nome do Fusco é Kaffer, né? O lesão de Kaffer. Ah, moleque. O grafitão. O grafitão muito louco do E.T., ó. Bem grafitão de periferia mesmo, né? Será que vai ter busão na próxima versão? Porque tem os pontos de ônibus, né? Fuscão. Onde que tuna o carro mesmo? Engraçado que o mapinha da nova versão que eles colocaram, né? Tá com uma coloração diferente dessa, né? Essa daqui tá com uma coloração toda preta, né? Nossa, o opalão. Muito louco aí, ó. Tentar virar o carro de cabeça pra baixo. Ah, consegui! Ah, o carro voltou. Será que ele não fica de cabeça pra baixo? Eles colocaram alguma mecânica pra você não perder o carro? Pode ser isso, né? Cara, é uma das paradas que eu tô mais curioso pra ver os interiores do jogo. Mano, eu notei que os Fusca... Todos os Fusca tem a mesma cor. Vocês perceberam isso? Agora que eu percebi. Ah, polícia. Sai, polícia. Deixa eu roubar o carro em paz, mano. Vai pra lá. Vai, vai, vai. Sai fora. Deixa eu... Pegar o carro emprestado aqui. É a perua! Liga na combosa, moleque. Combosa muito doida. Dando uns rolês sinistros. Um probleminha que essa versão tinha, que eu espero que eles consertem na versão final, é que não era muito otimizado, né? Eu sempre achei que a otimização dessa versão não era muito... Precisava de melhorias, manja. O que será que vai ser o fim do mapa, né? Nesse daqui eles só colocaram a parede invisível, né? Se você tentar passar, você simplesmente vai bater. Ah, outra coisa que vai ter aqui na Alpha agora, vai ter dia e noite, né? Que esse aqui só tinha de dia. Ah, aquele peru... Ô, mano, ô, mano. Isso mesmo. Porra, o bicho tá brabo, hein? Olha só que legal. Dá pra você assaltar as pessoas só apontando a arma lá de fora, ó. Tipo, se você aponta a arma, ela sai do carro. Dá umas bugadinhas tem hora, mas é legal isso aqui, né? Tem uma programação pra quando você aponta a arma pras pessoas. Muito louco. Vai ter umas ramponas sinistras na versão final, né, mano? Como é que vai ser a loja de roupa na versão final? Fazendo a sua festa, né? Aqui é a loja de roupa. Você não tem a fachada de roupa de loja, né? O que que tá escrito aqui? Estúdio, estúdio. Colocar uma bicha amativa, tá ligado? Chinelo, óbvio. Liga no estilão do maluco. Estiloso, hein? Ó o raibanzão. Que isso, hein? Agora que eu percebi, tem as placas, a sinalização certinho também, né? Isso é bem legal. A galera falava assim que o jogo tem que ter um mapa maior, bem maior, né? Se você investir em profundo... Oh, tá aberto aquele local. Ah, só demorou pra carregar. Então, a galera fala que tem que ter um mapa maior. Na minha opinião, eu acho que se eles fizerem um mapa... Poxa, eu consigo entrar aqui? O que que é isso aqui? Ah, é só um lugar aleatório pra você entrar. Talvez eles vão colocar alguma coisa aqui na versão final. Ó, tem uns detalhezinhos olhando pra trás. A galera falava que o gráfico dessa versão não tava legal. Cara, eu honestamente achava que o gráfico dessa versão aqui tava muito bom já. Eu, sinceramente, não via problema no gráfico dessa versão aqui. A galera fala assim, ah, que o gráfico não tá bom, certo? Pra mim, tá sensacional. A galera fala assim, ah, mas os gráficos tem que tá... Galera, é uma empresa indie, né, mano? É uma empresa pequena. Você não pode esperar gráficos absurdos, né? Você não pode esperar uma Ubisoft, uma Rockstar Games. Mas, ainda assim, eu achava que tá sensacional. Tá da hora pra caramba. O único problema dessa versão era a otimização, que eu acho que precisava melhorar. Sai daí, Nicolavers. Vou pegar um carro. Opa, amigão. O bagulho é o cipete. Tem várias rádios no bagulho. Só tem rap, tá ligado? É rap e funk só. Ah, tem uns rock no bagulho. Deixa eu desligar, filho. Porque isso aqui, senão vai ter. Quando eu vou sair, sai, sai. Sai, não pode tocar essas músicas aí. Tem que abandonar o upalão por causa da música. Corre, tiozinho, corre. Marquês conserte essa mira, cara. Olha só que ele tá apontando a arma pra cima da mira, isso. Vou pegar o Honda Civic ou Honda City aqui. É, eu queria tunar o carro, mas essa versão ainda não tem como achar no mapa, né? Não tem como fazer marcações no mapa. Deixa eu... Pera aí. Ah, deixa eu não vou tunar o carro, não. Vamos só dar um rolê de boa. É o último passeio dessa versão, tá ligado? Depois vai vir a próxima, a outra versão, a nova versão, a versão Sinister Scabulosers. As árvores são o que, bravo? Jogos nunca conseguem resolver esse problema das árvores. Todo jogo as árvores são, tipo, um bagulho de concreto, tá ligado? Travado. Será que dá umas bugadinhas, né, mano? O carro, ele dá uma enroscada, sei lá. Ó o carro, ó a derrapada. Ei, moleque. Interessante, interessante. Agora eu imagino que vai ter, como vai ter missões e atividades dentro do game, acho que vai ser mais, tipo assim, vai prender mais a atenção, né? Vamos ver como é que vai ser a versão final do game. Bom, pessoal, é isso. Queria dar um rolêzinho nessa 7.1 aqui. Último rolê. Eu vou colocar um estilo muito louco do Nicolavers aí. Nicolavers vai ser o nome dele, tá ligado? Tem o Sidneyvers. Esse aqui é o Nicolavers. É isso então, galera. Muito obrigado. Sucesso, abraço e até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.